Engana-se quem pensa que vive e que trabalha sozinho. Você tem todo um aparato espiritual aqui, junto com você, que te fortalece, que te empodera, que te guia, que mostra o que você precisa fazer. Qual é o curso? Qual é a pessoa? Qual é a situação? Qual é a nova ferramenta que você vai utilizar? Tudo isso dentro dos ciclos da vida, dentro de uma questão que eles levam em consideração a sua maturidade. Então, a pessoa que trabalha com os dons espirituais dela tem que saber que existe toda uma equipe assessorando ela e ela precisa aprender a fazer conexão com essa equipe. Eu declaro a perfeição na minha conexão com os meus guias espirituais. Eu sou.